Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem, e hoje estamos aqui galera, pra trazer pra vocês um tutorial, cara. Eu estou aqui no servidor da série Iniciantes, mas o pessoal tá pedindo pra mim fazer um tutorial. Logicamente que muita gente vai falar, metralha, isso aí é fácil, mas tem muita gente que tem dificuldade. Então vamos respeitar quem tem dificuldade e vamos mostrar aqui como é que faz uma trap dessa daqui, pra estar pegando os nossos amigos grifos, né? Então eu vou estar fazendo outra aqui do lado, tá? Pra vocês verem. Deixa eu até colocar o meu piteiro aqui dentro, pra não ter dor de cabeça. Eu sei que tá tudo vazado, mas pelo menos eu não vou ter dor de cabeça aqui de algum bicho vir atacar, tá? Primeiramente galera, eu respawnei, né? Alguns itens aqui que eu vou estar colocando aqui como item primário. Vamos lá, eu vou ficar só com a PAI aqui na mão, porque é o seguinte galera, eu não tô usando modo nenhum, eu tô aqui sem sistema aí de level alto, essas coisas, eu tô normal aqui. Mas vamos lá. Primeiramente vocês vão usar os pilares, cara. Pilar é fundamental. No caso eu vou fazer desse lado, eu vou fazer do lado de cima pra ficar melhor, tá? O bom seria vocês conseguirem um terreno plano, tá? Mas nesse terreno aqui também tá bom. Vocês vão colocar um primeiro pilar onde vocês querem que comece ele, aí você vai jogar do lado, ó. Tá vendo? Ele deu um espaço, um espaçamento de dois aqui, ó. Tá vendo? Aí você pode colocar um aqui, outro aqui em cima, aí você joga do lado e... Pronto, ele deu outro espaçamento. A hora que ele der outro espaçamento, você coloca. Aí agora daqui você consegue estar colocando os itens que você quer, tá? Ó, vocês estão vendo que eles estão basicamente aí na mesma altura. Então, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão puxar ele um do lado do outro aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele... Você encaixa ele aqui dentro, joga ele do lado, ó. Ele vai dar esse espaçamento aqui, ó. Aí você continua. Espaçamento, ó. Aí você vê o tamanho que você quer. Tá? Vai depender muito do tamanho que você quer, ó. Eu quero um tamanho razoável que dê pra gente fugir dele. E depois a gente vai testar aqui pra ver, ó. Pronto. Acho que tá bom isso daqui. Vamos lá. E não faz muito baixo, não, galera. Porque o grifo, ele é meio bugado. Tem vezes que você consegue... Tá... Ui, eu coloquei em lugar errado. Mas tudo bem. Vamos lá. Tem lugar que você entra e depois ele desbuga e sai, tá ligado? Não é que desbuga. A fundação buga. O sistema da construção buga e acaba dando problema. Tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, ó. Já fiz uma altura razoável. Isso daqui eu posso destruir, que isso aqui não vai servir pra nada. Beleza. Lembrando que é bom vocês virem pelo menos com 100 pilares no inventário. E principalmente, galera. Estava esquecendo de uma dica. Sempre coloca essa trap próximo de onde é respawn de grifo. Porque você não vai colocar dentro da tua base, né? Tem muita gente que faz dentro da base. Mas eu prefiro fazer próximo de um respawn de grifo. Então você vai colocar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Boa. Coloquei mais um aqui. Mais outro. Beleza. Boa. Vamos lá, galera. Eu vou colocando aqui. Eu vou colocar aqui pra gente ver se a gente consegue fazer o mais rápido possível. Ainda pra chamar um grifo aqui pra dentro. Beleza. Tá vendo, ó. A altura que eu fiz. Quer fazer mais alto? Pode fazer tranquilamente. Aí aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó. Eu coloquei o bermute, o portão bem no meio. Tá ligado? Pra dar o espaço também. Tipo assim, ó. Por exemplo, você vem aqui. Encaixa dentro desse aqui, ó. Tá vendo? Encaixei. Aí você vai jogando do lado. Até você ver que fica um espaçamento onde o grifo não consegue sair também. Pronto. Opa. Deixa eu encaixar de novo. Ó. Encaixei ali do lado. Tá vendo? Aí você vai jogando do lado. Do lado, do lado, do lado. Acho que é isso aqui. Olha só que o maluco não quer pôr, cara. Colocou. Colocou num lugar onde que não era pra colocar, mas tudo bem. Mas ele não vai escapar por aqui. Quer fazer um negocinho pra garantir aqui que não vai... Opa. Deixa eu colocar o portão. Pronto. Coloquei o portão. Quer fazer um negocinho aqui que vai garantir que ele não vai sair, galera? Então vocês colocam um pilarzinho aqui, ó. Quer ver, ó. Ó, tá vendo? Ele não deixa colocar, mas você joga pro lado aqui, ó. Aí, ó. Só pra ter certeza que não vai ter problema, ó. Tá ligado? É só pra tampar essa partezinha aqui. Basicamente é uma segurança. Aqui, ó, você consegue passar. Mas o bicho voador não consegue, tá? Agora nós vamos no teto. O teto você vai colocar o mais alto possível, ó. Por exemplo, você dá um pulo e pronto. Colocou lá em cima, ó. Tá vendo? Aí é a mesma situação. Você vai... Dá um pulo e coloca. E vai fazendo isso daí, ó. Entendeu? Aí, com certeza, você vai estar com o bicho voador, não vai? Você vai pegar o seu bicho voador... E vai subir lá em cima. Pra estar terminando. Devagar, Grifo. Devagar, devagar, devagar. E... Opa. O problema é esse, cara. Esse piteiro tá muito, muito rápido, cara. Olha só. Eu não vou conseguir pousar. Ah, consegui. Boa. Beleza. Agora você vai e dá continuidade, ó. Se quiser até descer e cai, tudo bem, não dá nada. Você cai. Mano, que palhaçada. Vai, tudo bem, vai. Opa, não dá pra pôr ali, mas dá pra pôr aqui. Dá pra pôr ali? Eita, não dá pra pôr ali, cara. Vamos ver. Esse é o problema. Você pode também tá demolindo e colocar por último. Eu vou fazer isso daí, cara. Vou demolir esse... Ah, deixa pra pôr por último. Segue essa outra dica minha aqui. Pra não atrapalhar ali, ó. Tá ligado? Se não vai atrapalhar ali, ó. Agora dá pra pôr, ó. Viu? Agora dá pra pôr. Não, agora ficou muito baixo. Pera aí. Deixa eu pegar o piteiro, galera. Eu subo lá em cima. Pera aí. Já subiu o pará de todos. Subiu o pará de todos. Cadê ele? Tá aqui. Vamos lá. Olha a velocidade que esse bicho tá, cara. Boa. Agora não cai mais. Então, ó. Agora você vai dando continuidade aqui, ó. Ah, letralho. O grifo não sai dali? Daquela parte ali onde é que tá sem pilar? Você pode também, tá? Fazendo um sisteminha aqui, ó. Coloca o resto do pilar ali, ó. Deixa eu ver aqui. Não vai dar, mas... Deixa eu ver. Aí, ó. Deu, ó. Coloca o pilar ali. Você vê que ele... Começa com graça ali de querer sair, mano. Olha lá. Coloca o pilar. Não tem problema. Deixa eu só demolir esse negócio aqui. Olha. Deixa eu demolir essa parte aqui. Vou subir lá em cima. Vou demolir tudo aqui. A parte de cima. Pra não ficar aquela... Aquela coisinha ali. Só que, galera. É porque não falei pra você. O terreno, quanto mais plano, melhor é pra você, tá? Porque é o seguinte. O que que acontece? Como... Como eu não fiz um terreno plano aqui. Muito plano. Então, acontece isso aí, ó. Fica... Eita, cara. Olha a velocidade que esse piteiro tá, mano. Isso é louco. Vou demolir essa... Aqui. Boa. Vou descer aqui. E vou demolir essa aqui. Ah, mano. Tá de brincadeira, velho. Bom, vou tentar colocar aqui. Vai lá. Peraí. Vamos fazer certo esse negócio aqui. Olha só que legal. Fica tudo... Tudo aparecendo ali, ó. Boa. Demoliu tudo. Show. Agora eu vou e coloco o resto. Mas é assim, galera. Isso aí só foi um erro de cálculo aqui. Boa. Olha lá. Pronto. Agora sim eu vou... Me segue aqui, cara? Parar todos. Agora eu posso terminar aqui tranquilamente. Olha... Olha a velocidade. Eita, pipoco, velho. Dá uma olhada na velocidade desse cara, mano. Olha só a velocidade. Bom, galera. Aqui, ó. Já coloquei aqui. Boa. Agora já ficou certo. Do jeito que eu quero aqui. Agora... A gente coloca o portão. Tá ligado? Agora a gente coloca o portão. Vamos lá. Deixa eu... Ir aqui. Aquele mesmo sisteminha que eu falei pra vocês. Vocês vão encaixar aqui dentro, ó. Encaixou. Aí você joga aqui do lado, ó. Boa. Olha lá. Tá vendo? Aí é só colocar o sistema aqui do portão. Beleza. Já tá aqui, ó. Tá vendo? Agora o que vocês vão fazer? Vamos atrair o grifo aqui pra dentro. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês que funciona, né? Senão depois ninguém vai falar assim pra mim. Metralha. Esse negócio não funciona, cara. Vamos lá. Vamos pegar aqui o... Tem um grifo aqui perto aqui. Olha lá. Não falei? Vem cá, cara. Chega aí. Isso, vem. Vem. Sempre, galera, quando você for atrair um grifo, vocês vão olhando pra trás. Não vai voando a torta direita, não. Porque senão ele... Ele some, tá ligado? E aquele... E esse daqui, pelo jeito, deve ser level alto. Porque ele tá voando muito rápido. Aí, ó, galera. Quando vocês vão chegando perto da trap, vocês vão baixando, ó. Aí, na hora que você chegar na porta, você pousa e vai andando. Espera ele chegar. Olha. Ele chegou. Boa. Olha lá. Viu? Ah, meu mentor. Como é que eu faço agora? Agora você corre lá, ó. E fecha. Pronto. Tá preso. O seu grifo tá preso. Um level 20 aqui, ó. Então, quer dizer, automaticamente ele não foge. Ele vai ficar ali, tá? É uma mob trap. Não, mob trap não. No caso, é uma trap boa. Que não tem problema de ser destruída. Eu não tenho nada aqui pra domar ele. Então, eu vou deixar ele aí. Mas, assim, é um esquema bem bacana pra você... Eita. Por que que eu tô tomando dano aqui, cara? Não entendi. Não entendi o dano que eu tomei, mas tudo bem. Mas, beleza, galera. Então, vocês podem ver. Dá pra tá... Domesticano. Vou até fazer a thumb aqui pra ficar bonitinho. Olha só. Fui pra baixo do negócio ali, ó. Olha lá. Dá uma olhada ali, ó. O bicho voando lá dentro, lá, tentando sair. Ele não sai, galera. Não adianta. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tentei explicar da melhor forma possível. Dá pra prender águia também? Dá pra prender águia também. A águia, o grifo. Dá pra prender tudo, galera. Tem um sistema automático que dá pra fazer. Isso daí a gente vai estar ensinando logo mais na nossa série Iniciantes. Então, like, mano. Não esqueça do like. Se as visualizações dêem uma caída aí, não sei o que tá acontecendo com a galera. Eu acho que enjoou do conteúdo do Ark. Então, vou mudar aí. Vou começar a trazer Minecraft. Então, valeu, Metal Game. Com mais um vídeo pra vocês.